Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência para vocês no curso do PM4P. Eu sou arquiteta formada há nove anos e ano passado eu fui desligada da construtora que eu trabalhei durante cinco anos. Então, eu fui em busca de novas oportunidades no mercado. E foi no Facebook, num link, que tinha a chamada de um curso gratuito da Amanda de quatro videoaulas. Eu achei muito interessante disponibilizar conteúdo online gratuito. Então, eu fui assistir as aulas, me apaixonei, achei a didática dela incrível e fui atrás de fazer o curso completo. Pesquisei sobre o certificado da escola, os depoimentos dos ex-alunos e estava tudo dentro dos padrões. Então, eu ingressei no curso, em cada módulo eu me surpreendi, pois teve muita riqueza de detalhes. E é uma reciclagem excelente para todos os profissionais da área, independente do nível que você esteja de formação. É incrível, eu indico a todos. Para mim, me fez muito bem nessa fase, pois todos nós precisamos nos reciclar. E nesse meio tempo de curso, eu tive uma proposta de um projeto executivo de arquitetura. Então, eu pude implementar o orçamento e o contrato que a Amanda ensina. E deu super certo e eu consegui fechar esse projeto. Então, eu estou muito feliz com esse avanço que eu tive. Queria agradecer a Amanda por todo o carinho que ela tem com os alunos dela e com o curso em si. Amanda, muitas flores para você. Um beijo.